Música Para marcar o dia mundial de luta contra a AIDS, comemorado neste 1º de dezembro, a Secretaria da Saúde lançou campanha para incentivar o teste de HIV e frear o crescimento da doença no Rio Grande do Sul. Sob o título Desconhecimento Mata Mais Que AIDS, a campanha vai ser divulgada nas redes sociais e nas rádios, como forma de alertar os gaúchos sobre a gravidade da doença e a importância do tratamento. As pessoas precisam ter a atitude e a cultura do cuidar de si e de que muitas vezes passam a cuidar de si quando se sentem ameaçados na vida. E também nós estamos numa geração em que o fato de ter HIV não necessariamente os condena a morte quando começou a epidemia na década de 80. Então nós precisamos realmente ressignificar, se pode dizer assim, a informação e que faça sentido em especial para os jovens, para que passem a se prevenir. Os dados preliminares sobre o comportamento da doença em 2013, que devem ser confirmados pelo Ministério da Saúde, apontam uma redução de 1,6% nas notificações da doença. Nós reduzimos em 1,6% o número de casos notificados. E dá consistência a esse dado o fato de que nós também reduzimos o número de gestantes com HIV, nós reduzimos o número de crianças com transmissão vertical e de crianças que têm AIDS com menos de 5 anos. Então, estes indicadores no seu conjunto mostram que a população do Rio Grande do Sul e as ações que nós estamos fazendo desde a política pública e do Sistema Único de Saúde com a sociedade têm produzido algum efeito. O Rio Grande do Sul já possui uma eficiência três vezes maior no teste rápido de AIDS que o restante do país. 60% das unidades básicas de saúde no Estado realizam o procedimento.